Oi e voltamos mais Dragon Age Origin bom vamos dar continuidade antes DLCs sem perder tempo a gente tem que fazer a DLC Witch Hunt da Morrigan só que tem uma parada em golems of Angara isso aqui eu tava pensando uma parada não tem nada a ver a gente tem que pegar o nosso save de golems of Angara que se eu não me engano agora basta eu me lembrar qual é vamos lá e escolheu save certinho a dispense de alto save e pro de groto cara qual que é o save correto eu vou escolher esse aqui que aparentemente é o save correto depois que a gente mata um Havester a gente tá sujo de sangue né o alto save a gente tá limpo e bom vamos tá escolhendo isso aqui vamos lá e essa deve ser se passa depois da do em que o que eu aprendo é que o meu nome é ele que tem que me arrumente o meu nome é ele que o meu nome é ele que é um nome é ele que é um nome o meu nome é ele que não e foi muito bom uma barita de volta né legal eu tô feliz que você esteja aqui não poderia fazer sem você e vamos achar morrigan eu prometo o pervado pronto agora nossa barbara e tem um nomezinho o primeiro é discípulo agora é pervado é uma parada não se acha por vida em dobrar isso aqui são itens que a gente só que são itens que a gente trouxe para para dlc de golems ao vangarraque para cá né interessante é uma barra e tem talentos novos eu vou colocar ele como tanque né e vamos lá eu vou desativar meus minhas táticas a word of agressor o céu a n ativa preta nem a gente tem mais o que fazer aqui né que eu ver o céu HP em 5 por cento e e tem nenhum biscoitinho para ele usar né a beleza só salva e essa habilidade aqui e isso aqui é um modo beleza vou deixar ativado também céu n eu vou deixar ativado pronto para uma barra e vai ficar com as coisas ativadas e essa é a cabana da planet vamos ler o jornal e eu quero ver uma parada dos personagens aqui alex ter minha hora pela e e será que e o conor morreu droga a mãe do conor morreu meio que o jogo ainda não salvou as decisões do ouro as decisões do ouro no codex e ainda tem esse bug esquisito a morte de planet o clima de salvou você durante isso aqui é o comecinho né você concordou em confrontar isso aqui é a história do que a gente fez no no ouro de você concordou em confrontar com o limite antes que ela pudesse sacrificar morrigan e ela virou um dragão você matou ela mas os restos mortais dela são mistério ninguém sabe onde tá os restos mortais dela né caramba foi me te enganou geral vamos lá eu vou entrar eita para de ameaçar meu cachorro maluca abaixa a espada para de ameaçar meu cachorro maluca e eu sou um homem da galicia meu cachorro me enviou para encontrar a Asha Belenar a mulher de muitos anos a mulher de muitos anos a mulher de muitos anos e a flemet a flemet está morta gente a morte a morregan faz fiz merda Cara, eu a amo. E o Morrigan pegou o que o Lidl deixou. Um mês atrás, ela visitou a nossa clã no nome da amizade. E pegou um grande interesse em nossa história. Ela sabia exatamente o que ela estava procurando. O guarda-lhe permitiu ver o livro. Duas noites depois, ela foi fora. Há quase 2.000 anos, as pessoas de Dalish foram caminhadas. Um som do que nós tínhamos. Esse livro, tanto de um mistério como é para nós, é uma das únicas claves sobre como reclamar esse passado. Meu guarda-lhe, Solon, diz que foi uma tratada sobre algo que os anciãos chamam de Alluvian. A palavra é tão antiga como o livro. E o seu significado foi perdido. Talvez, para o Morrigan. O que a gente faz agora? Ajuda-me. Nós ambos queremos Morrigan. E podemos nos ajudar. O livro de Alluvian foi reclamado pelo meu clã por um mage elven, que o roubou do Círculo dos Magos antes de derrubar. Ele disse que outros círculos similares permanecem na biblioteca, mas eles nunca permitiam que um Dalish vermelhá-los. Talvez você encontrará uma recepção diferente. Olha... Eu sou do Círculo dos Magos. Eles vão deixar a gente entrar. Mas, Sirenes, eu espero trabalhar com você. Ok. Ok. Quem é você, mocinha? Ariane. Ahn... Scrapper. Ih, caralho. Tirei todas as habilidades que ela tinha. Ahn... Quis merda. Ah, agora foi. Scrapper. Ahn, vamos lá. Self HP baixo. A poção mais forte. Simbora. Ela é uma guerreira. Olha, Champion. Hum... Vou pegar umas paradas aqui. Berserk. Pegar Spirit Warrior pra ganhar resistência física. Parece ser talentos bons pra ela. Um baú. Hum... Não tem mais nada aqui dentro. Fogo. Hum... A mulher parece ter acendido fogo recentemente. Para de latir, cachorro. Poder eu te dar uma carreira? Para que você possa sair da minha casa? Parece que ninguém tem dormido na cama em eras. Simbora. Eita. Darkspawn doido. Esses Darkspawns devem ter sentido a gente, né? Agora é melhor do que depois. É melhor doido. Ou ainda devem ter Darkspawns em Cocari Wild. Caçando e matando as pessoas. Simbora então. Para a Torre dos Magos. Bem-vindo para o Ferelden. Por favor. Para a Torre dos Magos. Ahn... Onde está Gregor? Era um outro cara que liderava os Templários, né? Gregor está em Denerim. Atendendo a alguma coisa importante. Meu nome é Hadley. Eu leado os Templários na presença do Comandante. Hum... Eu preciso ir à biblioteca. Se você procurar um livro, você pode começar na secção de Index. Como o Comandante do Comandante, você e seus convidados estão livres para explorar o primeiro floor da Torre sem um escorte. Bom dia para você. Eu vejo por que o Keeper Solon não queria que eu venha aqui. É tudo muito tentador de retornar a ordem do seu pequeno mundo. Ok. Vamos lá. Voltamos, galera. Vamos lá. Vamos lá. Não tem como abrir aqui, não. Ok, ok. Voltamos ao Círculo dos Magos, como nos velhos tempos. Espera, eu vou desativar isso aqui que está muito chato. Toda hora. Ei, é ele. O que foi envolvido no incidente de Jawan. Jawan? Agora, há um erro da natureza, se eu nunca vi um. Oh, ele não foi tão ruim. É bom para uma rir, se eu me lembro. Se você perder o Jawan, você sempre vai encontrar o Jawan sobre o grande gulfe entre as suas intenções e as suas consequências. É engraçado como os templários nunca pensaram sobre isso quando ele fugiu. o Jawan, mano. Essas mulheres estão falando do Jawan. Ok, ok. Qual será que foi o destino do nosso velho amigo? Do nosso amigo que só fazia merda. Eu convenci o Círculo dos Magos a levar ele embora, né? O R. O R. Iman. Eu não era. O que? Oh, tudo bem. Um pouco. Você tem que admitir, é desafiante, certo? Todos esses magos, tão complicados, pensando que eles são tão importantes. Você acha que eu preciso relaxar? Bem, talvez. Ela está falando com o cachorro. Olha aqui, mano, Sandal. Enchantment. Enchantment? Legal, Sandal. O que você está fazendo aqui? Enchantment. Olá, doggy. O Sandal está ficando na torre por um tempo. Os Tranquilos estão avaliando suas habilidades enchantmentes e aprendendo muito dele, surpreendente. Ok. Ele veio estudar, e os Magos Tranquilos estão aprendendo com ele. Enchantment. Caramba, mano. Cadê o pai dele? Bodan está vendendo em Redcliffe. Se você está interessado em seus produtos, eu acredito que Sandal tem alguns deles para lhe oferecer. Hum, quero comprar alguma coisa, Sandal. Ok. Vamos vender coisas que a gente não vai usar. Tipo bomba e ácido, né? Eu definitivamente não vou usar esses itens. Eu estou com eles no inventário porque eu não vendi. Ok. Eu acho que o Mabari, ele tem os itens bons. Não preciso me preocupar com o item, né? Eu vou vender tudo que é tier 7, vai. Caguei. A espadinha eu vou... Tchau. Não vou usar essa espada, não. Eu vou vender tudo que eu não vou usar aqui, na moral. Tier 8, tier 1, vende. Vende também, pronto. O que é que tem aqui? Hum, consumíveis. Hum... Você pode encantar umas coisas para mim? Enchantment? Enchantment! Enchant... O moleque é muito bom, cara. Master Tempest Room... Barrier... Hum... Acho que não. Não tem nada para encantar, não. Vambora. Procurar o bendito do livro sobre os Eluvians. Olha só essas bocas. Eu nunca vi tantos. Caramba, é bastante livro, né? A Torre dos Magos do Dragão Age. Origin parece Harry Potter. Eu gostaria que eu tivesse uma. Eles deveriam permitir os pais na torre. Não se lembra do desastre do Dragão Link? Esses pedos de Ivan ainda morreram no cilindro, no terceiro. Eu estou falando de pais comuns. Cães, cães, ratos, ovos... Esse tipo de coisa. Os caras querendo animal doméstico na torre. Psst, você, Hound. Você acha que você poderia escapar no mago lá? Quanto alto você acha que ele iria lutar essas coisas se ele voltasse e você viu você caindo sobre ele? Ok. Essa mulher só pensa em besteira, velho. Aí, chegamos aqui. A gente precisa de alguma coisa que fale sobre os Elfos, né? Catálogo de Relíquias Elficas. É isso? Herbalismo para iniciantes, não é isso não. Aqui era do A a F, né? Hmm... Línguas Elficas. Eu acho que é isso que a gente precisa, né? Criaturas Míticas. Como assim? Eu vou entrar nisso. O Elven Vartehal. A lenda do Vartehal. De uma criatura supostamente criada pelos deuses. Hmm... Olhando pelo livro, você vê relatos de encontros. Parece que uma companhia de soldados de Tevinter só encontrou... Onde só os Arqueiros e os Magisters conseguiram escapar com vida. Maluco? Que bicho é esse? Hmm... Escola de Entropia... Não é isso, né? Isso aqui não tem nada a ver com... Com... A Relíquia Elfica. Artefatos Misteriosos. Tá aqui. Um catálogo de Relíquias Elficas. Uhum... Tá escrito no dialeto Elfico que você não pode ler. Eu reconheço o personagem nesta página. Eu acho que ele faz parte da palavra Eluvian. Hmm... Esse é o livro que você perdeu? Simplesmente. As bindings estão no mesmo estilo, mas o script é diferente. Isso é uma biblioteca, não é? Talvez outro livro possa nos ajudar a traduzir isso. Caramba, eu vou ter que achar... Eu vou ter que achar outro livro. Um livro que sirva de tradução. Ok... Acho que a linguagem dos Elfos vai estar em história, né? Deixa eu ver aqui. Hmm... Não tá aqui. Elven Language. Ou dialeto. Aqui. Translating Elven Languages. GG. Vamos pegar o livro. Beleza. Hum... Você encontrou um volume que pode te ajudar a traduzir o texto da Relíquia Elficar. Bem... Se esses caras nos dão um maluco... Agora, algum tempo que vai sair de um mago inocente e começar o ciclo de novo. Que isso, mano? Os caras falam muito aqui. Vamos lá. Quem é tu, maluco? Ahn... Deixa meu cachorro em paz. É... Hehehe... Espera... Eu... Eu conheço você. Você é... O mago Grey Warden. O herói. Isso é mais pior. Não eles te ensinaram a cuidar do volume antigo no primeiro ano? Máquese. As pessoas salvam o país e de repente pensam que podem abusar de livros sem preços. Caramba. Você conhece livros? Eu usei-los, mas não conheço-los de coração. Hmm... Veja o capítulo sobre os Illuvians. Ninguém realmente encontrou um, sabe? Você sabe o que é Illuvian? É o antigo Elvish, por ver-se. Um espelho. Ah, Illuvian significa espelho, então. O que mais você sabe? Illuvian não é apenas um espelho. É um tipo especial. Quando o Imperium sacou Arlathan, eles pegavam esses mirros e tentavam deslocar o seu poder. Mas tudo que eles poderiam usar era a comunicação, em longas distâncias. Hmm... Por que Morin não estaria interessada nisso? Ah, você tem um amigo com um interesse especial. Talvez ela precisa falar com alguém. Hehehehe... Hehehehe... Dois de seus jovens encontram um espelho estranho em algumas ruínas. Um desapareceu. O outro se tornou morto. Eles nunca encontram o outro. E o outro morreu. Eles deixaram o Ferelden, e viajaram para o norte, para esquecer seus sorris. Olha... Continui. O que... O que se tornou do Mirra? Descubriu. Descubriu. Que... Por que? Foi... Corruptido pelo Darkspawn. Além da esperança de recuperação. Eles fizeram isso para proteger os outros. Mesmo rompido, pode ser usado para encontrar os outros. Não, não se preocupe, Finn. Você tem que ser certeza. O que? O que você sabe? Isso é tão emocionante. Nós temos que ir para o repositório. O Hadley tem a chave. Vamos lá. Tá lá. Beleza. Finn. Você... Eu espero que você seja um healer, Finn. Healer. Pronto. Agora sim. Não vou nem mexer nas coisas dele. Vou deixar do jeito que ele tá. Rock Armor. Crossed Weapons. Ah lá. O cachorro muda de elemento. Que interessante. Ele tem talentos para colocar. Deixa eu ver. Eu vou pegar os talentos que dão mágica. Keeper e Battle Mage. Eu vou pegar o Fade Shield. Porque é útil. Deixa eu ver. Post Field para não morrer. Spell Bloom. Será que seria bom? Spell Bloom não presta, né? Vamos pegar as magias de... Ofensivo e pegar o Wisp. Vamos mexer aqui de novo. Pronto. Agora ele tem umas magias boas para usar. No lugar de Rock Armor, usa Arcane Shield. Arcane Shield ele é muito melhor. Porque tá com o buff. Pronto. Ele tá com aquele buff. Beleza. Conseguimos o livro. Vamos lá. Caramba. Tem muito refugiado de guerra. Ah! Que pensado. É muito bonito. Slobre, mas bonito. O cachorro dando flores. Você deveria dizer que ele vai pegar mais? Ele vai nos salvar de muitos problemas. Maluco. O perfil dos magos que vivem na torre é tipo um menino de apartamento. É muito engraçado. Eu vou chegar ao meu lugar. Onde está? Não é muito difícil, era? Eu sempre estou aqui. Ó, bom. Então eu preciso ir para o Repositório. Não. Não? Por quê? Eu não sou um droolista. É por mim, não é? A mulher acha que é por causa dela, tá ligado? Outra elfa com problemas. Tem algo que eu possa fazer? Ah, eu ajudo. A estátua fala com você? É complicado. Não sempre foi uma estátua. Você vai ver. Não precisa ficar trocando nada. Vamos lá, vamos descer. Resolvi o problema. Aparentemente as estátuas estão malucas. E a gente tem que descobrir porquê. Eu bufei com tudo que tem direito. Pra cá, não tem como passar. Ok. Sentinela corrompida. Olha aqui. O que é isso? Eu consegui? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ok. Então sentinelas estão loucas porque tem um rasgo no véu. Causando problema. Eu quero te dar uma corda para que você possa sair da minha espécie. Isso era onde os filactérios dos aprentes foram estourados. Eles foram mudados para um lugar mais seguro. Ainda não sabemos onde eles estão. Ah, então os filactérios não ficam mais aqui. Olha só, eles aprenderam com o erro. Eles aprenderam com o nosso erro, né? No primeiro, no Origin. Isso é para o cachorro fazer xixi. O cachorro ganhou um buff. Toda vez que ele mija, ele ganha um buff. É legal a gente ter uma barra jogável, né? É... Como protagonista da história. Porque a gente meio que abandonou ele. É... Eu abandonei ele na campanha do Origin. Vamos falar com a estátua, parece que está corrompida. Ah... Ela parece que está com medo. A estátua não vai falar com a gente até a gente... Matar cinco de seis portais. Ok. A gente precisa matar mais cinco daqueles portais. Aqueles veios. A gente acabou. Quase que eu matei. Faltou um tapinho no negócio. Ok. Menos um. Não, 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 não. O que você está fazendo? Eu acho que ele... Eu acho que ele... Eu acho que ele... Eu acho que ele... Não morreu ainda o portal? Aê! Caramba! Aquele mago vai ficar enchendo o nosso saco. Vão vir todo mundo pra cá. Pronto, vem todo mundo pra cá. Agora sim. Pronto, vem todo mundo pra cá. Aê, mais um portal. Ok. Tem uns itens pra cá, vamos ver. Meu, pra que isso? 50 paradas. 50 negócios. Nada pra cá. Olha o mago ali. Vou ter que paralisar ele e matar ele. Olha o mago ali. Não morreu. Olha o mago ali. Olha o mago ali. E eu vou te matar. Olha o mago ali. Ficou um maluco aqui atrás. Ótimo. GG. Biscoitinho de uma barra. Peraí. Eu esqueci disso. Uma barra e come biscoitinho, pô. Agora sim. Gostei. Olha só. Uma runa. Vestimentas do Vidente. Vou colocar no Maguinho. Cara, ele tem item tier 9, doido. Caramba. Prende. Prende. E. Prende. Prende. Na minha mão. O que é isso? O que foi o último deles? Os Sentinels devem parar tentando matar a gente agora. Vamos voltar para a statue. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acho que essa é estátua está rompendo. Eu sou o espírito de Eleni Zenovia, uma vez consulado e... advisor para Archon Valerius, blá, blá, fall of the house. Sim, sim, nós passamos por isso. Finn. Olá. Olá. Ahn... Vocês se conhecem? Nós conversamos antes. No Imperium. É difícil de conseguir a resposta. Precisa passar toda a grandeza mambo-jumbo. Nós sabemos onde a broken iluvianne está. Será que ainda pode ser usado para encontrar os outros? Scry. Scry. A broken glass, dagger sharp, será a sua chave. Scry, o que é isso? As luzes de Arlathan iluminarão o caminho do Scryer. Os Archons possuíam-los. Mas eles foram desutilizados. Desenvolvidos. E perdidos. 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 E os seus filhos salvaram-los. Eles encontraram um santuário nos escritórios de Khadhalash. Agora conhecidos como Khadash. Ahn... Onde estão as luzes de Arlathan. E perdidos. E perdidos. E perdidos. E perdidos. E perdidos. E perdidos. Adeus, Finn. Nós não vamos falar de novo. O que? O que é isso que significa? Resultada. É... A nossa querida golem virou golem, né? Caramba. Conseguimos. Agora, mage. Diga-nos o que está acontecendo. Os aluvians estão ligados. Todos eles. Se você tem um, você pode encontrar os outros. Se eles ainda existem. Mas o que você conhece é rompido. E corrupto. Então, nós precisamos de algo mais para amplificar a mágica. As luzes de Arlathan. Sim. Hum... Vai vir com a gente, Finn? Estou pronto para ir quando você está. Vamos encantar aqui. Enchantment? Enchantment! Enchantment! Ahn... Então, vou colocar aqui uma runa boa. Resistência... Peraí. Quatro. Dois. Tá bom. Resistência física. Ahn... Chance de evitar míssel. Flecha, no caso. Míssel é foda, né? Míssel é foda. Hehehe. Legal. Vambora. Arlian... Arlian... Né? Quatro, todas as pessoas perguntam sobre as pessoas de culturas em outro. Oh. Não... Né? 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 caramba o apelido dele era Flora coitado eu esperava ter visto a Dagna aqui aquela anãzinha que a gente ajudou a vir pra Círculo dos Magos bom, vamos lá coínas élficas ou cadastraig a gente precisa de um fragmento de um espelho quebrado vamos vir aqui primeiro a Moriga me deu esse anel a muito tempo a gente não tá casada eu só quero ver meu filho ok, vamos lá ok, vamos lá opa xixi do cachorro a mesma fala ele falou a mesma coisa quando o cachorro mijou da outra vez cara, eu tenho tanto buff ativado olha esqueleto não é elfo o cachorro o cachorro matou todo mundo é contagioso é contagioso é contagioso é contagioso tier 1 nossa, só item ruim mano eu vim pra cá pra esse lado a Ariane matou um Shrieker sozinha aqui matou os dois inimigos sozinha e o cachorro tancou todo mundo ali intruso oh maluco para aí armadilha estuda matamos opa o Ae! 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 Humm... Nossa, aqui elixir Elixir merda Chave O elixir aumenta a resistência A eletricidade Mas A gente não precisa Meu Deus do céu Tudo bem, tudo bem Ficou Precisava da chave Ah, precisava da chave Porque aqui tá Eita, caralho Dois shrieker Aqui Aqui Ué, tinha como passar aqui Por que que a gente não veio por aqui? Ah, a chave deve abrir A chave abre aqui Pode crer Esse é o Eluvian quebrado Ok A gente deve ir para Kadash Taig Quando você está pronto para sair Ok A gente vai para Kadash Taig agora Tão rápido Tão fácil Então você nunca foi para sair Até agora? I have been But just Don't care much for it We had to do stretching exercises I got sweaty There was Dirt During my apprenticeship They thought getting fresh air and exercise At least once a week Would do us good Fresh air and sunlight Is good for you You know You know what feels fresh air In the summer Mosquitoes Hungry for Sweet untested Mage flesh Well When you put it that way Luckily It didn't last long One day An apprentice Made a break for it Jumped off the dock And started swimming For the shore The Templars Couldn't jump in after him Not with the armor on Finally found him A week later We stopped having to go out After that That mage Anders Never stopped trying to escape Though I haven't heard from him Since his last attempt O Anders Esse garoto Que ele tá falando Era o Anders Legal Ele estudou junto Com o Anders Vamos lá I'm not sure I like the deep roads Fewer darkspawn Than expected But It feels like We're being watched Wait Why did we stop? Is this Kadashtai? Hmm Carione? This is it According to the maps Right So I've Been going through My old notes Um E? And I came across This footnote Apparently The elves Would magically Conceal relics Of great significance Thus shielding them From unworthy eyes Very more If the elves Conceal the relics With magic Only the blood Of their kin Will reveal them Arianne We need your blood Excuse me? Just a few drops That's it Ahm Is this magia de sangue? Ahm Blood doesn't power the spell It's just a component It's Certainly a grey area So Let's just keep this Between the three of us Shall we? Ok 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 Four of us You share the same blood as the Alath and Elves So you're the only one this enchantment might recognize Fine Just because hearing that gets me all tingling A few drops I'll be gentle My spell will reveal vortices of magic Standing in them should allow us to see the energy being drawn to the relics which will lead us to them Ok Once we reach the influence of the lights of Alathen Arianne's blood will unveil them But we have to be close Ele usou um feitiço pra poder Revelar a localização das coisas que usa sangue Mas não é blood magic Entre aspas Eita Stalkers Morreu This carving over here is a full dwarf and dialect If you find more writing like this I could probably translate Hmm Faz xixi cachorro Well I guess he has to go somewhere Todo lugar que a gente vier o cachorro vai fazer xixi Hehehe Um vortices magical We can use it to reveal the energy flowing towards the lights of Alathen Ok Ah I always thought the dwarves must be dull without magic But this place is amazing Ok I just thought the whole thing is amazing I am of my like Erin I understand I love this Is that another thing Of your face I have to beina To the merge of fire So Oh Oh Jime Oh Oh A Oh Oh É ali dentro, mas peraí Tem um baú aqui, ó Olha só, um bilhete Os Dwarves Kadash não sabiam que eles tinham Elves vivendo aqui Não seria tão incrível para gravar as lembranças? Carta do passado, comandante Ragnar da casa Kadash Você foi sábio mandar a relíquia que você escavou para a tapeçaria Shepard é a tapeçaria, eu acho Ela comparou as ranhuras com vários registros e acredita ser élfico Possivelmente milhares de anos antigo Com milhares de anos de idade, né? Eu aconselharia você a parar todo o trabalho que está fazendo com o treinamento de guerreiros E continuar a investigação Um time vai ser despachado de Kal-Sharok assim que possível Olha só Então os anões descobriram a relíquia Eita, um guardião Vai tomar debuff Nossa 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 A nossa A nossa 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 Que doideira, mano? Tinha um guardião dentro da lanterna? Eu deveria estudar História Dwarven quando eu retorno Beleza, então nós temos duas Quests aqui A História de Khad Halash Você descobriu que documentos antigos Mencionam que os elfos Fugiram pra cá de Halash Descubra o que puder sobre eles Tem essa e a História Principal É como se estando em um campo de estrelas E eles nos mostram o caminho Eu tenho um bom Nada aqui 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 E aropolis Masolha E ae E a luz Vejamos Eu vejo uma Verão A luz É mais estrelas Depois de milhares de anos Máguia Especial Pelo menos Talvez o design Ele acha que a tocha tá queimando por causa de alguma tecnologia, vamos lá, mais bicho, eu vou prender E demora pra matar, cara, inimigo tancando ali com... Vamos descobrir toda a história de Arlatan, galera, parece ser maneira, toda a história desse lugar aqui, no caso letras, favor! O que faz isso? ader. Como你知道, agora? médico! Muitos jogadores estão com eles não canım de toda a história novos a chefe vai esse aqui é o de cima a escavação está indo bem eu acho que shape veric secretamente espera que o artefato leve ele alguma cidade perdida como a latã apesar de os registros de ter vinte ele insistir em que ela foi completamente obliterada mesmo que ele encontre o local onde a sua cidade ficava não haverá nada restando nada de valor enquanto pelo artefato e eles ele deve ter chego a esse lugar local através do comércio cadastra e antigo construído em cima de uma de um assentamento é o fico chamado cada laço é muito lixo acumulou aqui depois de muito tempo até mesmo o lixo é o fico a interessante interessante eu espero que o dragon age 2 tenha codex tão bons quanto o primeiro o fim fica boiando né tipo olhando para a arquitetura para as paradas é muito engraçado dele opa vou usar o debuff na guardiã olha a velocidade que ela morre não deu nem para ouvir o diálogo que a ariana ariane falou né nós deveríamos estar questionando esses elfos e não matando eles e não matando eles o bilhete rasgado vamos ler um dia e ele decifrou decifrou as ranhuras é isso esses dois aqui mostram elfos formando uma aliança uma aliança com cada laço com os anões de cada laço depois da destruição de arlatã eruditos dizem que a prova de que eles vieram para cá existe prova de que eles vieram para cá escapando do império de tevinter eu devo ganhar um bom dinheiro com coletores e historiadores e eu quase fui pego correndo com essas coisas por aí correndo com essas coisas para o seu pessoal eles vão enforcar se descobrirem que eu peguei esse documento maluco tem um pessoal que não quer que a verdade entre os elfos e os anões escape por aí meu amigo my friend e o último bilhete será isso em hide and seek is it a não o último bilhete será esse aqui o calciro que destruiu cada laço de duro slaughter their own because they fear de tevinter imperium ela a mulher já deu spoiler né mas vamos lá pensamos que o império tinha encontrado os elfos escondidos em cada laço e destruído eles mas não parece o taig foi destruído com armamento anão convencional não foi uma força mágica não foi nenhum meio sobrenatural que derreteu as pedras e pulverizou os pilares nós escavamos esses escudos entre as coisas o símbolo da casa do da antiga casa de cal xarok nós destruímos cada laço nosso próprio povo único a única coisa restante a única conclusão restante é de que cal xarok aprendeu que eles descobriu que eles estavam escondendo os elfos sabendo que isso atrapalharia a aliança deles com o império de tevinter e tomou atitude para encobertar tudo até aqui não tem nenhuma evidência que contradiga essa teoria mas isso dividiu os arquivistas né os historiadores alguns deles querem colocar isso nas memórias outros querem esconder isso caramba conseguimos provamos que os anões e os elfos tinham ligações então os anões e os elfos eram aliados do império de tevinter né há muito tempo atrás faz sentido porque os anões são tão isolacionistas né eles são império antigo impérios antigos tendem a ficar ou ou muito poderosos ou muito isolados os anões estão novos na verdade já que eu vou ser a sua nome é Florian Phineas Horatio Aldebrandt Esquire não esqueça o esquire o padre insistiu os pais teus Não, eles adoram-me. Na verdade, eu tenho certeza que meu nome é o resultado de um amor desculpado, que se torna um bom senso. Vou estudar todo mundo. Agora é melhor do que depois. Olha, um cinto. Vou colocar nela, doido. Dois de todos os atributos e chance de desviar dos ataques. É como se estivesse em um campo de estrelas. E eles nos mostram o caminho. Venha comigo, oh caro! Aqui estamos! Esse aqui é o último... Último... Último negócio. Por que que o Elfo não apanha? Ele tá com algum buff? Vamos ver o que você pode fazer! Temos o Shard da Olivian, e as luzes de Alathen. Agora tudo que temos que fazer é escrever para um mirro desculpado. Eu vi um lugar adequado para o ritual, não tão longe daqui. Vem aqui. Ok. Temos tudo o que é necessário. Fizemos todas as quests, vamo lá. O jogo até salvou, eu vou salvar também. Vamo lá. Precisa-se. O ritual pode atrair... ... a atenção não quer. Ok. Você tem que proteger-me. Tá bom, vou proteger você na hora do ritual, vamo lá. Vamo e te pegar uma lixa. Fiquei pronta! Vem aqui! Vem aqui! Eu vou pegar ele. Não! Não! Estou chorando? Oh, olha! Estou roubando minha roupa! O que aconteceu com Arianne? Dê-nos o seu sangue. Quem importa se isso sobe? É... meu sangue. Isso é diferente. O ritual funcionou? Eu estive em Dragon Bone Waste e não vi nenhum espelho. O que a gente faz quando chega lá? Nós examinamos a espelha. Isso pode dar contas para o que a Morrigan está fazendo. Se ela está procurando as Eluvianes também, ela pode até estar lá. Vamos lá? Caramba! A Morrigan pode ser que esteja lá, né? Esperando a gente. Vamos embora. Tov, o que você chama isso que cobre um árvore? Vamos lá, Dragon Bone Waste. A gente teve aqui no final do Awakening. Vai xixi, cachorrinho. Vai xixi, cachorrinho. Caramba! Dragõezinhos! Criu! Dê-nos! Dê-nos! Esses são adoradores do dragão, dos dragõezinhos. Agora vamos ter que fazer a luta, daqui a pouco eu leio uma parada, o Mabari sumiu depois do primeiro jogo, eu queria saber o que aconteceu com ele, ele tinha que ter lido o Codex, por algum motivo eu fiquei curioso do nada. Atenção! 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 O que a língua é? Caramba, cara. Caramba, cara. Que complicado, né? Um monte de bicho do nada. Dragão, a porra toda no lugar aqui. Nada. Vamos fazer uma parada. Vim aqui no Codex. Onde esteve o nosso querido Mabari? Depois de todo esse tempo... Cadê? Characters. Acho que vai estar no final aqui, né? Clement Mabari. Ele retornou para o seu lado depois de um tempo em que ele passou nos canis de Denerim. Ferelden perdeu muito dos seus cães de guerra durante o Blight. E o mestre do canio selecionou seu premiado cão para aumentar a matilha. Ele procriou com fêmeas de toda Ferelden e fez vários filhotinhos. Ah! Por isso que o Mabari não está no Awakening. Caramba, mano. Eita, doido. Machadão. Mas eu não vou usar. Infelizmente. Mas é um machadão foda. É por isso que o Mabari não está no Awakening, mano. Interessante saber isso. Rapaz. Vou salvar aqui. Vai ter chefão aqui. Vamos lá. O que é isso? Um bartero? Um bartero? Não posso pensar. Eles são só legendas. É dito que eles serão rock e tree. Wind e rain. Dado form e breath por os elvenos deuses para proteger suas pessoas. Para proteger suas pessoas? Então por que parece que eles irão comer você? Que isso? Vamos lá. Vamos dar uns debuffs no bicho. Paralisia funciona. Maluco! Olha isso aqui. 10 segundos paralisado. Como é que tira isso, cara? Fiquei paralisado aqui. Fiquei paralisado aqui. Que bicho fudido, cara. Eu estou de novo stunado. Vou usar a poção aqui para não ficar sem mana. Porque senão esse personagem aqui não faz nada. que bicho fudido, cara. Esse é o bicho que a gente leu lá no livro, lá na Torre dos Magos. De acordo com a Ariane, os deuses elficos criaram o Vartero para proteger os elfos e seus tesouros mais preciosos. Eles são tão raros que até os deles te acreditam que são lendas. O que você encontrou era heróis atacando até mesmo a Ariane, que é um dos elfos. Caramba! Será que os elfos criaram para matar qualquer um, não para proteger os tesouros? É uma possibilidade. Olha! Não foi aqui que a gente matou a Mother? Vamos lá. Vamos desativar os buffs. Porque se tiver diálogo, eu quero falar com a Morrigan. Sem os buffs. Cara, a mãe... Ela tinha morrido. Não tem nenhuma menção a ela aqui. Tipo, nenhuma. A gente só vai passar por aqui e não vai ter nada. Vamos salvar antes. Para não dar merda. Olha a ela aí. Eu acho que ela está esperando você. Diga para ela sobre o nosso livro. Não vá mais, por favor. Um passo mais e eu vou sair. Por favor, esta vez. Não precisa fugir. Eu acho que você sabe o que é isso. Ahn... Os eluvians são portais pra onde? Eu não podia deixar que isso acabasse desse jeito. E você, antes de me discutir. E você, antes de me discutir, que o amor não é uma maldade. Eu nunca vou entender você. E você nunca vai entender você. E você nunca vai entender você. Olha... Eu nunca vou entender a não ser que você me ajude. Eu... Eu... Não sei até onde começar a explicar. Onde está a criança? Onde está a criança? Ele está seguro. E além do seu acesso. O que você precisa saber é que o filho não é inocente. Ele não sabe nada do destino que está antes dele. Cara... Isso não é bom o suficiente. Porque o filho é o seu. Eu entendo. Eu não vou compartilhar meu plano com você. Eu não me darei. Se sua confiança é insuficiente, então o seu anger vai ter que fazer. Ela não vai me falar, né? Hum... Eu vou perguntar mesmo assim. Qual o seu plano? Eu quero saber. O meu plano é sair e preparar o filho para o que vai vir. O tipo de preparação requer tempo. E poder. Eu devo ter ambos se eu sou para ser sucesso. Mais do que isso, eu darei não dizer. Mesmo para você. Por que você me traiu? Eu não te traiu. Eu me deixei. Justo como eu disse que eu iria. Você mentiu para mim. É verdade. Eu te decei. Eu não pensei que a batalha com o Archdemônio ia vir tão rápido. E quando ela fez, eu vim para você. Eu precisava de você, sim. Mas eu também não queria ver você morrer. E aqui você está. Viva. Então não fale para mim sobre a perdação. Sem perguntas. Então me deixe de te dar uma alerta. É Flemeth que você deveria se cuidar. Não eu. Eu não estou aqui para falar da sua mãe. Eu não estou aqui para falar da sua mãe. E ainda, falar, nós devemos. Eu pensei que eu sabia o que a Flemeth planejou. Eu pensei que o que ela queria era a imortalidade. E ainda, eu estava errada. Então, muito errada. Ela não é uma mage de sangue. Não é uma abominação. Ela não é mesmo realmente humana. A Flemeth... É perigosa. É perigosa. Caramba, mano. A Flemeth está planejando uma parada grande então, né? Hum... O que vai acontecer? 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 Eu vou com ela. Eu vim pela criança. Me leve com você. Você... Não pode saber o que você perguntou. Seria melhor se você estivesse... Para você... Para nós ambos. O que vai acontecer? Ela não... E se eu disser que ela não vai me mostrar meu filho? Quer dizer... E se eu falar que eu quero conhecer meu filho, mas ela disser não? Eu vou dizer que eu quero conhecer a criança. Então, venha, meu amor. Ela vai me levar. Nós vamos enfrentar o futuro juntos. Ah, o beijão. Olha só. E o livro que a gente... E o livro que a gente veio buscar? Acabou. Acabou, mano. Tipo... A gente só atacou foda-se, tá ligado? Tipo... A gente foi lá e foda-se pelo vidro, tá ligado? Meio que... É isso. Essa foi a DLC Witch Hunt. Essa DLC... Ela finaliza a história de Dragon Age Origin. E eu vou estar fazendo... Dark Spawn Chronicle. Provavelmente eu vou estar postando no mesmo dia, tá? Então, fiquem ligados aí. E a gente vai estar partindo pro Dragon Age 2. Logo em seguida. Obrigado por terem assistido até aqui. E... Fui!